Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo esse vídeo aqui no meu canal No vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer contorno e iluminação cremoso Que eu acho mais difícil, mais chatinho assim de fazer E é uma pele que dura muito, tipo, é uma pele pra vocês no casamento, vocês na formatura Quando você precisar de durabilidade, essa é a pele que você vai fazer Aquela balada que você vai dançar, vai passar a raba no chão, essa é a sua pele Eu tô com o meu rosto limpo aqui, eu limpei só com água micelar E agora nós vamos hidratar tudo esse hidratante aqui da Nivea É muito importante que a pele sempre esteja hidratada quando vocês forem se maquiar Por mais que o rosto seja oleoso, eu já falei isso aqui várias vezes É importante que a sua pele esteja equilibrada pra receber a maquiagem Pra que você não sofra um efeito rebote Se a pele é oleosa, você lavou com sabonete, anti-acne e aí a pele dá aquela ressecada na hora, né? Você não devolve ali a água, hidratação, não regula o pH da pele Ela pode começar a produzir sebo em excesso e aí a sua pele vai ficar horrorosa e a maquiagem vai derreter inteirinha Então sempre hidrata e lógico com o produto adequado pro seu tipo de pele Esse daqui, ele é pra creme de sinais, que eu sou uma senhora, então eu gosto do produto anti-idade Não vai pegar o creme da Armon de Zuvaco, vai passar na cara, pelo amor de Deus Depois disso, a gente sempre espera secar A cada camada de produto, a gente espera secar pra depois colocar a próxima, ok? Então agora nós vamos para o primer Eu vou usar hoje o primer da Biong, é o Gold Booster Ah, ele fala que serve pra um montão de coisas aí Mas eu nunca vi se funciona ou não Eu acho que ele realmente dá uma coisa, um liquid na pele Ele dá uma iluminada, mas nada assim extraordinário É R$100 aqui, eu achei bem caro Eu não uso ele sempre Eu comprei ele pra usar nas minhas clientes Mas eu não uso em todo mundo Quando eu uso assim, quando é formanda, noiva, aí eu uso Fora isso eu não uso em todo mundo não Na hora de aplicar, sempre vai aplicando, fazendo uma massagem Pra que seu rosto absorva melhor o produto E já vai puxando aonde você quer que ele dê uma esticada Por exemplo, eu tenho aqui um pouco de bigode chinês Dependendo da base, se for uma base mais grossa Ele vai dar uma acumuladinha aqui É pouco, mas dá E aqui no meio da testa, ó, eu tenho uma linha de expressão Porque eu fico muito assim, ó Aí tem um buraco aqui Então a gente relaxa, aplica o produto, faz a massagem facial E vem no ventiladorzinho ou no leque Pra secar toda essa camada de produto que a gente colocou aqui Agora a gente vai passar um outro primerzinho E esse daqui é um primer pra poder tampar Essa textura que a gente tem aqui de casca de laranja Retoque nunca mais da RK By 15 Esse branquinho, esse primer, ele é ódio Ele me lembra muito o da Ruby Rose em questão de textura Ele realmente tampa os porozinhos E ele já dá uma matificada na hora Não recomendo vocês esfregarem muito ele Vai dando batidinha pra ele entrar dentro da sua pele E aí em seguida, pra finalizar essa parte aqui da preparação A gente vem com uma bruma, pode ser qualquer uma que você tenha Espirra de modo generoso e ventilador pra secar A gente sente até o rosto dar uma repuxadinha, né? Mas agora a pele está pronta para receber a maquiagem Normalmente eu uso só o hidratante e um primer Como é uma pele de reboco hoje, uma pele de festa A gente faz uma graça a mais Eu vou usar duas bases, eu vou estar misturando as duas Essa base aqui é tipo assim Eu comprei essa base até um tempão, eu não uso muito Mas eu vou usar hoje porque tá parada ali, é isso Vou colocar um pouco aqui e eu vou misturar ela Com essa base da Vizela aqui Essa base da Vizela eu achei que ela ficou um pouquinho clara Vou misturar um pouco aqui as duas, ó Pra gente poder fazer a aplicação no rosto Eu vou aplicar com o pincel Kabuki A gente pode ir fazendo a aplicação com o pincel Kabuki Eu gosto, porque deixa uma cobertura mais alta na pele Só ir dando batidinha e leves arrastadinhos Pra gente não tirar muito a cobertura dessa base Se você ficar esfregando igual uma louca A pele vai ficar mais fina Porque grande parte do produto vai ficar no pincel E trago pro pescoço, tá? O pescoço também precisa ser maquiado Eu acho que essa base deu uma oxidada Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo Agora a gente vai pra parte da iluminação Eu vou usar o corretivo da Ruby Rose Cor L5 Vou caprichar na iluminação, tá? Pra poder criar um equilíbrio com essa base Que deu uma oxidada aqui pro laranja no meu rosto O desenho, eu vou fazer o desenho da iluminação Eu gosto de trazer até aqui fora, ó Essa parte toda aqui, ó Não dá bobeira com esse corretivo Depois que ele começa a secar, fica ruim de esfumar Então não dá muita bobeira Tenta aplicar de forma mais rápida Aqui a lateral do nariz, ó Eu vou pintar de branco Porque eu vou fazer um contorno aqui Ai meu olho tá ardendo, gente Tudo torto, contorno, gente Não é pra pessoa que ensinar Que a pessoa não tem nem sapo fazendo cor É, não ficou um desenho tão perfeito Mas funcionou maravilhosamente Então a gente vai já começar a esfumar Não vou ficar esperando muito Porque o corretivo é mate Ele pode secar e cagar na nossa cabeça Eu gosto da esponjinha de queijinho Porque ela é menor Ela se encaixa melhor aqui nessas partes do rosto E outra coisa também Eu gosto de esfumar com a esponja seca Pra não tirar a cobertura Se você usar a esponja molhada na parte da iluminação Aqui ela vai tirar muito do produto E aqui eu só quero espalhar Então eu não vou molhar Tem que tomar cuidado com essa parte aqui Senão fica tudo ruim Só de ter feito isso, ó Já parece que tá contornado Já tá com a parte escura, né? Só que não Na parte escura eu vou usar o contorno stick da RK também Ele é bom, mas eu acho ele muito seco Meu tá até quebrado aqui Então na hora que você vai desenhar na pele Ele não traça com tanta facilidade Então, ó Eu vou fazer algumas bolinhas daqui No nariz eu não faço com contorno em creme Eu faço um contorno em pó Porque eu acho que fica melhor Eu sempre escolho cores com um tom um pouco mais quentinho Igual esse daqui, tá vendo? Pra esfumar vocês podem usar ou mesmo o kabuki da base Vocês dão uma limpadinha assim pra tirar um pouco o excesso Ou um duo fiber Eu prefiro duo fiber E por ele ser menor Eu consigo deixar o contorno um pouquinho mais marcado, ó Por ele ser muito grande Às vezes você vai fazendo assim E acaba tirando essa marcação aqui de baixo E a esponja eu não gosto muito pra fazer contorno não Porque eu acho que fica muito difícil de esfumar Principalmente por esse produto Ele ser um produto Ele ser um pouquinho mais mate Você vai fazendo, fazendo, fazendo Quando você vê Já misturou tudo na base E não tá parecendo que tem contorno nenhum mais Tudo de molhado que eu poderia usar na pele Eu já usei Agora a gente vai começar a secagem dessa pele Pra secar essa região aqui de baixo do corretivo Como tem camadas grossas aqui de produtos Eu gosto de usar um pó solto Não gosto de usar pó compacto pra selar aqui embaixo Porque o pó compacto, além de ele secar Ele adiciona um pouco de cor Esse pó aqui, ele adiciona menos cor e ele é solto Então as partículas são mais fininhas Pego já com a esponja direto A esponja seca Mesma que eu usei pra esfumar E venho fazendo o que a gente chama aqui de baking A gente aplica esse produto todo em cima Da onde a gente passou o corretivo claro Pode aplicar de forma generosa Mas não deixe o produto acumulado na pele Por exemplo, aqui vocês estão vendo que tá com bastante Mas ele tá espalhado E eu não gosto de usar o pó banana Porque o pó banana, ele é muito Fica muito claro em mim Quando eu vou varrer assim Fica tudo cinza Fica uma bosta Então eu uso o cenoura da Zanf Ou o tropical da Mia Make Eles são idênticos Na minha opinião São o mesmo pó Só que o tropical da Mia Make É mais barato Então eu sempre opto pelo mais barato Já que a qualidade é a mesma Pode passar bastante pó aqui no nariz A parte do seu rosto onde é muito oleosa É a primeira coisa da minha cara que começa a derreter É o nariz e a testa Então a gente passa também aqui Em cima da onde tem linha de expressão Aqui na minha bigode Faço aqui Que a gente vai deixar esse pó repousar aqui um pouco no rosto Normalmente eu faço a pele antes dos olhos Então eu faço todo esse processo Deixo o pó repousando na pele Enquanto eu tô fazendo o olho Que aí dá aí uns 10, 15 minutos E aí quando eu acabo de fazer o olho Eu venho varrendo tudo com pó compacto Aqui embaixo Quando a gente passa o corretivo também Vamos cortar, ó Isso daqui vai ajudar a deixar o seu contorno mais marcado Só de olhar assim você já vê que fica mais marcado Olha como o rosto já vem pra dentro Esse passo eu julgo importante Deixei o pó descansar uns 5 minutos Porque o meu olho já tá pronto E a gente vai começar a varrer todo esse pó Pra vocês observarem Ele deu uma leve oxidada, ó Antes ele tava mais esbrançado E agora ele tá bem próximo da cor da minha pele Isso é muito importante quando se trata de pele negra Por isso que eu não gosto de usar o pó banana Porque o pó banana não oxida pra essa cor Pra pele clara, pele morena O banana vai funcionar Mas pra mim eu não funcionou Não gosto E aí a gente vem varrendo todo esse pó da pele, ó Eu não posso deixar assim, tá vendo? Essa marca que tá aqui não posso Tente esfumar isso aqui Até ela se juntar com tudo ali Não ficar aparente Vai ficar assim, ó Agora eu vou fazer isso no rosto todo E agora vamos dar mais uma contornadinha aqui, né? Só pra fechar aqui com chave de ouro O contorno em pó que eu uso É esse blush aqui, ó O Dude Blush da Ruby Rose É a cor 01 Esse aqui mais claro e o mais escuro Esse mais escuro Ele é muito parecido com o pó de contorno da Bruna Tavares Aquele escuro que é o Coffee Love É muito igual É praticamente a mesma cor Então ele funciona pra fazer contorno em peles retintas E no meu tom de pele eu uso esse mais claro aqui Que ele é quentinho, ó Ele funciona que é uma beleza E eu uso ele até como sombra também, às vezes Agora, gente, vamos para o contorno do nariz Que todo mundo gosta Todo mundo tem essa curiosidade de aprender a fazer Eu gosto de fazer com o pincelzinho assim pequeno de espumar, ó Tá vendo? Ele é achatadinho Então eu vou pegar esse mesmo produto que eu usei pra fazer aqui na lateral E a gente vai riscar o topo do nariz Mas a gente precisa desprezar o contorno natural dele Pra poder afinar Se você seguir o desenho que já tem no nariz Ele vai ficar a mesma coisa Às vezes um pouco mais definido Mas pra afinar você precisa fazer duas linhas paralelas aqui Mais fechadas Então vamos lá, ó Eu começo pelo meio do nariz, ó Esticando para as extremidades Eu venho até aqui o começo da sobrancelha, ó Tá? Daqui de cima E vai construindo devagar Vai pegando pouco produto Igual eu peguei ali, ó Dou uma batidinha no meu braço Pra tirar o excesso Começo pelo meio E vou esticando para as extremidades Barrendo aqui pra baixo Tá vendo? Que o lado de cá já tá com uma sombra já, ó Ó, já deu um negócio aqui E aí pra poder arrematar esse nariz A gente vai passar iluminador Eu vou usar esse daqui da... Não é o nome dela? Da maravilhosa Mariana Saad Que ele é um pó solto E aí a gente vai passar Um pouco aqui, ó Nesse osso aqui, ó Mas foca no centro do traço que você fez, tá? Entre eles, ó Aqui Não pode fazer o iluminador muito largo Se não tem o efeito oposto, tá? Tem que fazer fininho Igual eu tô fazendo aqui E na ponta do nariz A gente vai fazer um pontinho aqui, ó E aí tá pronto o contorno do nariz Eu, particularmente, não sou muito fã Funciona, ó Dá pra ver nitidamente Que o nariz tá mais fino Mas quando eu viro de lado assim, ó Tá vendo? Dá pra ver perfeitamente a linha Por mais que esteja esfumada Eu acho que funciona muito de frente Funciona pra foto Funciona até pra vídeo Dependendo do ângulo Mas pra vida real Eu não gosto Eu acho que qualquer um consegue ver Que o seu nariz não é daquele jeito Então eu não faço Agora eu vou passar mais um pouco da bruma No rosto todo, ó Pra poder fixar, né? De novo O restante Aí a gente seca Tô usando o mesmo iluminador Que eu usei no nariz Olha isso aqui, gente Isso aqui é ouro no pote Confesso que quando eu comprei Eu achei que não fosse ficar bom Por causa da cor Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Essa preparação de pele Espero que vocês tenham gostado Que tenham entendido e visto, viu? Que no final, ó A pele ficou ótima E não ficou parecendo Que tá escuro, né? Às vezes, na pele negra Pra fazer esse tipo de pele É até melhor Que você use uma base Um pouco mais escura Pra depois na iluminação Você conseguir consertar tudo Quem tiver mais dúvidas Relacionado a esse assunto Posso fazer um vídeo Mostrando todas as minhas bases Falando sobre subtom E essas coisas Que muita gente tem dúvida Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau